Olá, mentes tecnológicas! Sejam bem-vindos a mais um episódio de TechJoint. Hoje estamos trazendo para vocês 9 armas militares russas que você gostaria que não existissem. A Rússia e o mundo ocidental sempre estiveram em uma grande competição de poder, levando os dois lados a reforçar suas forças militares. Os gastos militares russos quase dobraram desde 2006, melhorando e criando de tudo, de tanques e submarinos até aviões indetectáveis. Tanto as novas como as velhas máquinas de guerra deixaram os especialistas militares ocidentais abalados e por boas razões. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre as armas militares russas mais aterrorizantes, caso uma guerra comece. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para nunca perder as melhores e mais recentes novidades do mundo da tecnologia. Então vamos começar! Número 9 – Ekranoplan Soviético Apelidado de monstro do Mar Cáspio, o Ekranoplan Soviético pode parecer um avião, mas na verdade ele é um enorme barco voador. Construído durante a Guerra Fria, o Ekranoplan é na verdade mais rápido do que qualquer navio e maior do que qualquer avião. E foi construído para transportar qualquer coisa, de tropas e cargas até armas nucleares. Ele é realmente uma espécie de híbrido entre um avião e um navio. Movendo-se apenas a 3 metros sobre a água, sem realmente tocá-la, ele faz isso a velocidades loucas de mais de 482 km por hora. Sua proximidade com a superfície durante o voo torna extremamente difícil detectá-lo por radar. Portanto, com uma carga de mais de 907 toneladas, o Ekranoplan poderia potencialmente fazer uma pequena invasão manejável no dia a dia em todo o mundo, passando totalmente despercebido. Felizmente, apenas um avião deste modelo foi construído, e os soviéticos perderam a Guerra Fria de qualquer maneira. Número 8 – MIL-MI-28NM – Night Hunter O helicóptero de ataque MIL-MI-28N Havok foi entregue ao exército russo em 2006 e desde então foi atualizado para sua versão ainda mais assustadora de quinta geração, conhecida como MI-28NM Night Hunter. Este helicóptero foi construído para destruir tanques. A arma primária desse helicóptero é um canhão automático Chippo 9 2A42 de 30mm, que pode disparar até 800 tiros por minuto, com um alcance efetivo de quase 1500 metros. As balas de um canhão Chippo 9 podem facilmente perfurar veículos blindados leves. E para atacar os tanques, o MIL-MI-28N, foi equipado com oito mísseis guiados, ataca, de cada lado. Um míssel carrega o equivalente a 7kg de TNT, e pode facilmente explodir até mesmo o mais poderoso dos tanques inimigos. Como se isso não fosse assustador o suficiente, o helicóptero atualizado vem com um par adicional de blocos de foguete, dois B-8, cada um capaz de lançar 20 foguetes S8. Junte tudo isso ao radar de 360 graus, tecnologia anti-bloqueio e um sistema de orientação de armas avançado. O MIL-MI-28N é uma máquina de combate média que pode usar o espaço aéreo com a segurança de drones modernos. Então, isso junto com seus rotores mais novos, aumentarão a velocidade de cruzeiro dos helicópteros para 595 km por hora, tornando o helicóptero de ataque mais rápido no céu. Número 7 – K-52 Alligator O Night Hunter não é o único helicóptero anti-tanque avançado dos militares russos. Diga olá para o K-52 Alligator, o primo um pouco mais complexo e caro do Night Hunter. Com uma velocidade de 300 km por hora, ele não é tão rápido quanto o Night Hunter, mas tem melhor manobrabilidade e pode carregar uma carga útil muito mais pesada. Ambos os helicópteros usam o mesmo canhão automático de 30 mm, mas o K-52 pode carregar muito mais munições. Além disso, ele tem foguetes não guiados de 80 mm, que são muito maiores do que no helicóptero Apache dos Estados Unidos, e mísseis anti-navio capazes de destruir navios os tanques inteiros. Se você tiver que voar ou lutar contra os helicópteros russos, tome cuidado, especialmente se vocês tiverem um barco a menos de 128 km de distância. Número 6 – S-400 Anti-Aircraft Missile System O S-300 foi uma virada de jogo na Guerra Fria, permitindo a soviéticos dirigir alguns caminhões que podiam detectar aeronaves inimigas, rastrear vários alvos e guiar vários mísseis para diferentes alvos ao mesmo tempo. O S-300 pode transportar dois tipos de mísseis ao mesmo tempo, um míssel de longo alcance e outro de curto alcance. Então é como ter rifles e espingardas antiaéreas, tudo em um único lugar. E seu descendente, o S-400, pode precisar ser combinado com um radar e um veículo de comando para fazer seu trabalho, mas é ainda mais letal. Ele possui toda a potência do S-300, embora seja capaz de transportar quatro em vez de dois tipos de mísseis. O S-400 tem uma submetralhadora e uma arma automática de esquadrão que pode atirar nos jatos inimigos. Embora ainda não tenha sido testado, ele pode até ser capaz de rastrear os poderosos caças F-22 e F-35 da América. Em uma guerra, as coisas podem ficar realmente complicadas entre os jatos inimigos e os sistemas de defesa aérea da Rússia, já que eles têm a capacidade de construir e exportar mísseis com mais rapidez e eficácia do que qualquer um pode produzir aeronaves. O cruzador de batalha movido à energia nuclear, Kirov Glass, foi construído durante a Guerra Fria e foi projetado especificamente para fundar porta-aviões americanos, enquanto se defendia com poderosos mísseis antiaéreos. Embora apenas quatro tenham sido produzidos e estejam um pouco desatualizados, eles ainda são perfeitamente capazes de cumprir o propósito pretendido até hoje. O Kirov Class Battle Cruiser pode localizar alvos nos Estados Unidos que utilizam satélite, com um helicóptero a bordo ou usando seus próprios sistemas, e pode escolher enfrentá-los com 20 mísseis supersônicos, carregando ogivas de 749 kg, que alcançam até 482 km de distância. Claro que os jatos americanos podem voar mais longe do que isso, mas os Kirovs carregam os mesmos mísseis antiaéreos do S-300, bem como antiaéreos de curto alcance, tornando os ataques contra eles extremamente arriscados. Número 4. Koalitsa SV, Hawitser O Ministério da Defesa russo afirma que o obuseiro Koalitsa SV atira mais longe do que qualquer arma ocidental ou da OTAN. E segundo todos os relatos, o Koalitsa SV pode estar à altura do exagero. O Koalitsa, 152 mm, é um obus autopropelido e uma arma extremamente poderosa com um enorme alcance de 69 km por hora em comparação com o obuseiro Paladin, da América, disparando a 28 km por hora, e o Braveheart, da Grã-Bretanha, atingindo apenas 38 km por hora. A torre automatizada do Koalitsa pode disparar de 15 a 20 tiros por minuto, enquanto o Paladino dos Estados Unidos atinge o máximo de 8 tiros por minuto, e precisa parar uma rodada a cada 3 minutos durante uma luta prolongada para garantir que ele não superaqueça. Isso dá ao obus Koalitsa russo uma enorme vantagem em um duelo de bateria contra bateria, e o torna mais uma arma militar russa que você gostaria que não existisse. Número 3. Submarino a Diesel O São Petersburgo é um submarino de ataque a diesel elétrico da categoria Lada, criado em 2011. É um fato bem conhecido que os submarinos a diesel de última geração são mais silenciosos do que seus equivalentes nucleares, e a Rússia tem alguns dos melhores submarinos a diesel. A única desvantagem desses submarinos é que eles trocam a capacidade furtiva por sua capacidade ofensiva na guerra. Considere os submarinos de ataque a diesel, nas categorias Kilo e Lada, da Rússia. Eles são rápidos, furtivos e bem armados até os dentes com torpedos e mísseis. No entanto, seus sensores nem sempre são os melhores, e os submarinos de ataque nuclear têm uma enorme vantagem sobre os com motores a diesel tradicionais em uma luta prolongada. Os submarinos nucleares, como os dos Estados Unidos, têm a vantagem de poder permanecer submersos por tempo indefinido, mesmo enquanto estão manobrando e em combates. Mas, como uma enorme baleia, os motores a diesel da Rússia precisam emergir para respirar a cada poucas horas. Número 2. Krasuka-4 Seu nome pode ser o círculo de uma arma de destruição em massa, mas o Krasuka-4 da Rússia é na verdade apenas uma potente plataforma de guerra eletrônica. Cortar as linhas de comunicação do inimigo nunca deve ser desconsiderado, especialmente na guerra moderna. O Krasuka-4 é um sistema de guerra eletrônico dirigível usado no solo, que dá à Rússia a capacidade de cegar as plataformas de inteligência, vigilância e reconhecimento do inimigo, e ela potencialmente corta as forças em campo de seus quartéis generais, oponentes e outros ativos. Bloquear as comunicações e radares do inimigo pode não parecer atraente, mas pode facilmente favorecer a batalha para os russos se o comandante inimigo não estiver preparado para esse tipo de ataque. Número 1. T-14 Armata Supertank O mais novo tanque Armata T-14 da Rússia é altamente automatizado e preocupa todos os seus inimigos em potencial. Este supertank russo tem sérias vantagens tecnológicas sobre qualquer tanque atualmente em uso pela OTAN. Um relatório do Ministério de Defesa do Reino Unido até descreveu o Armata russo como o tanque mais revolucionário em uma geração. E aqui está o motivo. O recurso que virou o jogo no T-14 é que ele é o primeiro tanque de batalha totalmente operacional a apresentar uma torre totalmente automatizada e não tripulada. Isso permite que o Armata opere com uma tripulação bem protegida de três soldados, ao contrário dos tanques britânicos e americanos que exige uma tripulação de quatro pessoas, incluindo um operador que fica na torre vulnerável. A vantagem de alta tecnologia do T-14 abre a possibilidade de que um dia ele seja o primeiro tanque totalmente automatizado, sem a necessidade de passageiros. Para a tripulação que está sentada dentro deste tanque revolucionário, é como jogar um videogame. O tanque faz a maior parte do trabalho e o operador faz apenas alguns movimentos e toma as decisões finais. O canhão que envergonha a OTAN Dizem que a torre do tanque apresenta um canhão de 154mm, que supera qualquer e todas as armas e blindagem dos tanques atuais da OTAN. Por falar nisso, ele é o tanque mais bem protegido que existem. Apresentando o inovador sistema de proteção ativa Afganit, o T-14 pode interceptar ataques que chegam a velocidades tão altas quanto 6.100 km por hora com facilidade suficiente para se defender da maioria dos caças. O seu sistema de proteção também pode interferir nos sistemas de alvos de mísseis guiados anti-tanque, fazendo com que eles percam seu objetivo. No que diz respeito à tecnologia militar hoje em dia, esse tanque monstro russo é praticamente indestrutível. E essas foram as 9 armas militares russas que você gostaria que não existissem. Qual desses monstros aterrorizantes você definitivamente não gostaria de encontrar em um beco escuro? Escreva nos comentários abaixo! E se você gostou desse vídeo, certifique-se de entrar para a nossa comunidade se inscrevendo no TechJoint. E nós nos vemos no próximo vídeo!